Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e o vídeo de hoje é o compilado de algumas questões sobre o coletivo de autores que já trabalhamos em aulas de resolução de questões por banca. Lembrando que a obra do coletivo de autores, a metodologia do ensino de educação física, é uma obra fundamental principalmente para os concursos da licenciatura e inclusive nós temos um mini curso trabalhando essa obra por completo. O mini curso faz parte do nosso curso da preparação à aprovação, mas você também consegue adquiri-lo separadamente, é só encontrar mais informações aqui no link da descrição desse vídeo. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal e deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria que a gente trabalhasse em nossas aulas. Então é isso, bom vídeo e bons estudos! Terceira questão. A partir da década de 70, segundo o Brasil, que aí são os PCN-198, surgiram novos movimentos na educação física escolar, em oposição aos modelos tecnicista, esportivista e biologicista, inspirados no momento histórico social pelo qual passou o país, nas novas tendências da educação de maneira geral, além de questões específicas da própria educação física. A abordagem crítico-superadora é retratada na obra, então vamos dar uma olhada nas obras. Item A, metodologia do ensino de educação física, que é do coletivo de autores, de fato está relacionado à abordagem crítico-superadora, item A, já é o correto. O item B, da cultura do corpo, é uma obra do Jocimar da Olho, está relacionado à abordagem cultural. Item C, educação física escolar, fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista, como o autor principal tem o Gotani, que é, de fato, a abordagem, referência da abordagem desenvolvimentista, a obra referência da abordagem desenvolvimentista. Item D, educação física e sociedade, do Mauro Betch, está relacionado à abordagem sistêmica. Item E, educação de corpo inteiro, teoria e prática da educação física, é uma obra do João Batista Freire, relacionado à abordagem construtivista. Então, a obra que retrata a abordagem crítico-superadora é a metodologia do ensino de educação física, do coletivo de autores. Terceira questão, item A, é o correto. Primeira questão. Na construção do currículo da educação física escolar, há diversos princípios. Dentre estes, segundo o coletivo de autores, o princípio que tem como objetivo adequar o conteúdo à capacidade cognitiva e à prática social do aluno ao seu próprio conhecimento e às suas possibilidades enquanto sujeito histórico, é o seguinte. Então, essa questão é um exemplo do que eu falei anteriormente, porque, apesar da gente dominar alguns tópicos importantes da abordagem, crítico-superadora, por exemplo, essa questão a gente precisaria, pelo menos, ler um capítulo importante do coletivo de autores, em que ele vai trabalhar alguns princípios curriculares da abordagem crítico-superadora, do currículo na educação física escolar. E aí são exemplos desses princípios curriculares da educação física, a relevância social do conteúdo, a contemporaneidade do conteúdo e, como ele fala aqui nessa questão, o princípio que tem como objetivo adequar o conteúdo à capacidade cognitiva e à prática social do aluno ao seu próprio conhecimento e às suas possibilidades enquanto sujeito histórico, é o princípio curricular que a gente chama de adequação às possibilidades sociocognositivas do aluno. Então, se a gente desse uma breve lida ali na obra do coletivo de autores, na metodologia do ensino de educação física, a gente tranquilamente responderia essa primeira questão, que a alternativa correta é a alternativa C. Primeira questão, então, item C. Última questão, nas décadas de 70 e 80, surgem movimentos renovadores na educação física. Com relação a esses movimentos, não é correto afirmar que... E aí uma típica questão sobre a obra do coletivo de autores, inclusive a gente tem um minicurso do coletivo de autores voltado para concursos, atualmente disponível lá no nosso curso da preparação à aprovação, onde a gente trabalha justamente um dos capítulos do coletivo de autores em que eles falam sobre esses movimentos renovadores na educação física. Então, vamos para as alternativas ver qual delas está incorreta, não é correta. Item A. Entre os movimentos renovadores da educação física, destaca-se a psicomotricidade com variantes com a psicocinética de Jean LeBouche, que se apresentam como contestação à educação física, por considerá-la ligada a uma concepção dualista de homem, perfeito, alternativa correta, alternativa que de fato está de acordo com a citação do coletivo de autores, com a obra Metodologia do Ensino de Educação Física. No ITB, junto aos princípios humanistas que influenciaram os movimentos renovadores na educação física, surge uma outra tendência ligada ao movimento, chamada Esporte para Todos, que se caracteriza como o movimento do Esporte de Rendimento. E aí, item B já é falso, né? Quando a gente fala do Esporte para Todos, de fato, acaba surgindo como um desses movimentos renovadores, porém, ele se caracteriza como alternativa ao movimento do Esporte de Rendimento. Ele vai contra essa ideia do Esporte de Alto Rendimento, da técnica em si. Então, por isso, o item B é falso, já que o movimento Esporte para Todos, na verdade, vai se caracterizar como alternativa para esse movimento do Esporte de Rendimento. Então, item B já é o correto, né? Já é o correto da quinta questão. Vamos ver os itens C e D. O item C, os movimentos renovadores da educação física, do qual faz parte o movimento dito humanista na pedagogia, se caracterizam pela presença de princípios filosóficos em torno do ser humano, sua identidade, valor, tendo como fundamento os limites e interesses do homem e surge como crítica a correntes oriundas da psicologia, conhecidas como comportamentalistas. Perfeito. Inclusive, quando a gente fala dos movimentos renovadores, eles, de fato, vão ter essa característica mais humanista sempre em contraposição a essa ideia mais comportamentalista. Então, esses movimentos renovadores sempre vão estar mais voltados para uma educação integral do indivíduo, essa pedagogia mais humanista. Então, item C é correto? Entender os princípios veiculados pela pedagogia humanista traz a perspectiva teórica que desloca a propriedade dada ao produto para o processo de ensino, introduzindo o princípio do ensino não-diretivo. Situam-se objetivos no plano geral da educação integral, onde o conteúdo passa a ser muito mais de instrumento para promover relações interpessoais e facilitar o desenvolvimento da natureza em si boa da criança. Então, perfeito também entender, de fato, o único que não está correto desses itens é o item B, justamente porque o esporte para todos vai ser uma alternativa ao movimento do esporte de rendimento. E sétima questão, também da banca FCC, com relação aos chamados movimentos renovadores na educação física, é incorreto afirmar. E aí, olhando rapidamente aqui essas alternativas, a gente vai ver dos movimentos renovadores, o esporte para todos, a psicocinética e a pedagogia humanista. Dito isso, a gente vai estar falando do coletivo de autores. Quem acompanhou o nosso minicurso do coletivo de autores, quem é aluno do nosso curso e acompanha as aulas do minicurso do coletivo de autores, vai ver justamente que o coletivo de autores vai trazer, na história da educação física aqui no Brasil, esses movimentos renovadores. O esporte para todos, a psicocinética e a pedagogia humanista. Então, vamos lá ver qual é o item incorreto. No item A, ele fala que o movimento esporte para todos surge como alternativa ao esporte de rendimento. E é verdadeiro, no movimento do esporte para todos, tem uma citação importante que é, não é o esporte que faz o homem, mas o homem que faz o esporte. Então, a ideia é realmente trazer como alternativa ao esporte de rendimento, trazendo uma prática mais inclusiva. Ao invés da exclusão que o esporte de rendimento traz, o esporte para todos traz essa visão mais de solidariedade, de cooperação, de inclusão, a partir dessa citação de que não é o esporte que faz o homem, mas o homem que faz o esporte. No item B, ele fala que o movimento esporte para todos pode ser classificado como uma tendência liberal diretiva, e aí é falso. O esporte para todos, na verdade, é classificado como uma tendência liberal não diretiva. A ideia é que o social vai trabalhar o individual. O social acaba puxando o individual. Então, é muito mais voltado para essa prática mais solidária, mais de cooperação, valorizando a inclusão e a participação de todos. Então, por isso, é uma tendência liberal não diretiva. No item C, ele fala que a psicocinética propõe o uso do movimento como meio de formação, e aí a alternativa correta também, na psicocinética, a gente vai ter uma teoria geral do movimento. Le Bush chama a psicocinética de uma teoria geral do movimento, e o movimento vai ser principalmente utilizado como meio de formação. Então, item C é verdadeiro. No entender, ele fala que a pedagogia humanista introduz o princípio do ensino não diretivo, e aí, perfeito, essa ideia do ensino não diretivo vai ser justamente também trabalhado na concepção do esporte para todos, e ele vai passar a dar uma prioridade ao processo, não ao produto. Então, a gente vai realmente valorizar esse processo de ensino, e não apenas se o aluno decorou aquela matéria ou não, se o resultado propriamente dito está lá ou não. A gente vai valorizar esse processo, e esse processo se dá através das relações, através das atitudes e assim por diante. No item E, a psicocinética é uma forma de instrumentalização do movimento humano, perfeito. A ideia dessa psicocinética como uma teoria geral do movimento vai trabalhar o movimento como esse meio de formação e também como uma forma de mudar hábitos, de mudar ideias, de mudar sentimentos. Então, de fato, a psicocinética vai ser essa forma de instrumentalização do movimento humano. Então, sétima questão, item B é o único incorreto, já que o esporte para todos é, na verdade, classificado como uma tendência liberal não diretiva. Na primeira questão, a gente tem a seguinte afirmação, não basta que os conteúdos sejam apenas ensinados, ainda que bem ensinados, é preciso que se liguem de forma indissociável à sua significação humana e social. Refere-se a qual princípio curricular no trato com os conteúdos da educação física? E aí a gente vai estar falando do coletivo de autores na obra Metodologia do Ensino de Educação Física, onde a gente tem os princípios curriculares no trato com os conteúdos da educação física. A gente tem princípios de seleção de conteúdos e princípios metodológicos. Se você não conhece, a gente tem, inclusive, um minicurso do coletivo de autores trabalhando a obra por completo. A gente tem um minicurso e também é um bônus lá do nosso curso da preparação e aprovação. Então, dentre os tópicos, dentre os princípios curriculares que a obra Metodologia do Ensino de Educação Física trazem, quando a gente fala que não basta que esses conteúdos sejam apenas ensinados, mas que é preciso que eles se liguem de forma indissociável à sua significação humana e social, nós vamos estar falando de um princípio de seleção de conteúdo, que é a relevância social do conteúdo. Então, o coletivo de autores traz que justamente para a gente trabalhar um conteúdo na aula, na aula de Educação Física, é fundamental que, para a seleção desse conteúdo, esse conteúdo, de fato, tenha uma relevância social, esteja ligado à cultura daquele indivíduo, a toda a realidade sócio-histórica daquele indivíduo. Então, falando dessa citação específica, nós vamos estar falando do princípio curricular de seleção de conteúdo, chamado relevância social dos conteúdos. E aí, nas próprias alternativas, ele fala de adequação às possibilidades sócio-cognoscitivas, provisoriedade do conhecimento, contemporaneidade do conteúdo, que são outros princípios curriculares que o coletivo de autores traz, assim como a espiralidade, a simultaneidade, a contemporaneidade, a provisoriedade, e assim por diante. Mas, enfim, falando especificamente dessa citação, que não basta que os conteúdos sejam ensinados, mas que sim ele tenha uma ligação com a significação humana e social, nós vamos estar falando da relevância social do conteúdo. Primeira questão, então, a alternativa C é a correta. Segundo o coletivo de autores, a abordagem das aulas de educação física, baseada no decreto número 69.450, de 1971, composta por turmas de alunos do mesmo sexo e elaborada a partir de suas cidades biológicas, era norteada pelo princípio da, ele fala, cultura corporal, desenvolvimentista, diversidade ou aptidão física. Então, essa é, de certa forma, uma pegadinha, porque ele traz a referência do coletivo de autores, a obra fundamental da abordagem crítico-superadora, e logo na primeira alternativa, ele traz o conceito de cultura corporal. Então, leva a crer que, como ele está falando de coletivo de autores, a gente vai ter como resposta a cultura corporal, que, de fato, é uma das bases da abordagem crítico-superadora. Porém, ele vai falar na questão do decreto 69.450, de 1971, que é um documento importante da história da educação física no Brasil, que vai trazer as salas de educação física composta por turmas de alunos do mesmo sexo. Porém, nesse caso, a partir desse decreto, a gente tinha ainda uma tendência pedagógica, como a educação física era trabalhada, a gente estava em pleno vigor da tendência competitivista, a tendência esportivista, que tinha como elemento central a aptidão física, o esporte de alto rendimento. Então, nesse caso, o norte desse decreto, como a educação física era trabalhada nesse período, a gente vai ter o princípio da aptidão física. Então, as abordagens pedagógicas que vão surgir logo após esse período vão se contrapor a esse modelo mais tecnicista, a esse modelo mais biologicista que a educação física era trabalhada em anos anteriores. Então, baseado no decreto número 69.450, de 1971, a educação física era norteada pelo princípio da aptidão física. Então, muito cuidado. Apesar da gente falar do coletivo de autores, como ele vai falar de um período histórico específico do país, o norte era o princípio da aptidão física. Segunda questão, então. Alternativa D é a correta. Quinta e última questão. Com relação à abordagem crítico-superadora, analisa essa afirmativa só a seguir. Item 1. Entende que o professor deve levar em conta a observação, análise e conceituação de elementos que compõem a totalidade da conduta humana e que se expressam no desenvolvimento de atividades. Perfeito é uma característica da abordagem crítico-superadora, afirmativa correta. Item 2. Defende práticas mecânico-burocratas, como aplicação de testes, detecção de talentos, seleção de alunos, separação de grupos e mensuração de tempos durante os jogos. Na verdade, a crítico-superadora vai criticar todas essas características. são características mais tecnicistas, mais mecanicistas. Então, é falso justamente porque a crítico-superadora é o oposto disso. Item 3. Prioriza somente a reflexão pedagógica teleológica, pois busca encaminhar alternativas de resposta e possibilidades de solução para os problemas sociais da classe social que a reflete. Então, quando a gente fala da abordagem crítico-superadora, a reflexão pedagógica não é apenas teleológica, como a gente vê lá no coletivo de autores, ela é diagnóstica, julga-indicativa e teleológica. Você pode conferir mais sobre esse tema em uma aula que eu vou deixar aqui no card que a gente diferencia a crítico-superadora da crítico-emancipatória. É uma aula bem legal. É só clicar no card que vai aparecer aqui em cima. Então, nessa quinta questão, apenas o item 1 é verdadeiro. O item 2 está relacionado a uma abordagem mais tecnicista, mais mecanicista, que é a crítica da crítica-superadora. E na terceira, ao invés de ser reflexão apenas teleológica, ela é diagnóstica, judicativa e teleológica. Então, quinta questão, item C é o correto, apenas o item 1 está correto. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail, contato arroba concursosedefisca.com ou pelo nosso Instagram arroba concursosedefisca. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online que está no link da descrição desse vídeo que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. e até a próxima.